Olá, meu nome é Clésio Oliveira, sou professora da Universidade Federal de Rondônia, do Departamento de Administração e estou aqui hoje para falar para vocês sobre a disciplina Redes Públicas de Cooperação Local. A partir desse momento, nós vamos entender um pouco acerca das redes públicas de cooperação e, em especial, daquelas redes que atuam nos âmbitos estaduais ou regionais do país. Essas redes têm implicações diretas na busca de um desenvolvimento local e estão alinhadas às demandas da sociedade com a atuação integrada de seus agentes. É importante ressaltar que o material bibliográfico que servirá de texto básico para as nossas aulas, Redes Públicas de Cooperação Local, elaborada pela professora Maria Leonidia Malmegrin. Ao longo das aulas, outros materiais também poderão ser indicados para leituras complementares. O conteúdo dessa disciplina será apresentado em duas unidades distintas. A primeira unidade é a Introdução às Redes Públicas de Cooperação Local e, a segunda unidade, veremos um pouco sobre Governança das Redes Públicas de Cooperação Local. Em Introdução às Redes Públicas de Cooperação Local, nós deveremos entender, ao finalizar essa unidade, como examinar as definições e os elementos que compõem as Redes Públicas de Cooperação Local. Outra habilidade também que se espera é que o aluno seja capaz de analisar os conceitos e as características do desenvolvimento local e suas mudanças após a Constituição Brasileira de 1988. Um terceiro objetivo que se tem com essa primeira unidade é correlacionar os aspectos das demandas do desenvolvimento local ao potencial de solução oferecidas pelas Redes Públicas de Cooperação Local. É importante entender que, na administração moderna, hoje, mais do que nunca, são as redes que determinam como o trabalho é feito em uma organização. Num contexto que facilita a interconectividade por meio de múltiplos canais de relacionamento, as organizações que, hoje, ainda são engessadas nos seus organogramas e, muitas vezes, são formais e míopes nas suas redes informais, elas apresentam cada vez mais dificuldade em inovar, pois elas não entendem que a inovação emerge exatamente das redes de colaboração, sejam essas redes formais ou informais. Assim, ao concluirmos essa unidade, nós já devemos ter visto vários elementos que compõem essas redes. Nós seremos capazes, também, de verificar quais são as redes que atuam no nosso entorno e, também, qual a importância dessas redes no desenvolvimento da localidade onde a organização está inserida. Ao término, nós poderemos saber como examinar essas definições e esses elementos, como esses conceitos e essas características, eles se deram após todas as mudanças, principalmente, da Constituição brasileira e os aspectos, também, da demanda do desenvolvimento local, como que esses aspectos, eles são potencializados pelas redes públicas de cooperação local. Na unidade 2, que veremos daqui a pouco, nós vamos entender um pouco sobre como funciona a governança das redes públicas de cooperação local. Nessa unidade, temos como objetivo identificar os condicionantes críticos dos projetos das redes públicas de cooperação local que impactam a governança de instituições e, também, diferenciar os diversos modelos de gestão e as estruturas organizacionais das redes públicas de cooperação local passíveis de implementação para prestação de serviços públicos. E, por último, correlacionar as categorias de serviços públicos prestados localmente aos diversos tipos de redes de cooperação e que podem ser utilizados e esses respectivos mecanismos e instrumentos de gestão. Essa unidade 2, governança das redes públicas de cooperação local, ela foi subdividida em seis tópicos. O primeiro deles é a governança das redes públicas. O segundo, as condicionantes do projeto. No terceiro, modelos de gestão e estrutura básica. No quarto tópico, redes para prestação de serviços sociais. No quinto, prestação de serviços de disponibilização de infraestrutura. E, no sexto e último tópico, redes de prestação de serviços de intervenção do Estado. Como exemplo, nós podemos utilizar o modelo de gestão e estrutura básica. Dentro desse tópico, nós temos a morfologia das redes e as estruturas básicas de redes de cooperação. A morfologia das redes, ela se dá pela forma como elas se estruturam dentro das organizações. As organizações podem se apresentar com as seguintes estruturas. Ela pode ter uma estrutura hierárquica ou vertical, uma estrutura processual ou horizontal, uma estrutura matricial e uma estrutura em rede. Em redes para prestação de serviços sociais, nós veremos as características gerais das redes de prestação de serviços sociais. Os mecanismos de gestão, participação da sociedade civil, controle social e órgão colegiado. E instrumentos de formalização para a gestão. Em redes para prestação de serviços sociais, temos nessa categoria de serviços públicos, aquelas relativas à função de distribuição do Estado. Há exemplos de atendimento nos setores de educação, de saúde, de meio ambiente, de segurança pública, de cultura, de esporte, entre outros. E também tem a função de redistribuição com serviços públicos voltados para a redução de desigualdades sociais. Como características gerais, elas podem ser estruturadas em quatro grandes grupos. São as redes sociais sistêmicas de iniciativa estatal, em sua primeira fase e em sua segunda fase. As redes de serviços consorciados, que são consórcios públicos de serviços sociais. E as redes sociais de iniciativa da sociedade. Como exemplo, nessa aula, nós vamos ver uma rede que foi formada com objetivo social ligado à saúde. Que é a rede SUS de humanização do atendimento. Esse vídeo estará disponível para ser assistido após o término dessa aula. Como referências do nosso estudo e da apostila, nós temos uma página que contém todos os autores que foram citados ou referenciados dentro do material didático que trabalhamos. E a mais importante, como já foi dito, foi a professora Maria Leonidia Malmegrin. A qual é a autora da apostila redes públicas de cooperação local. Para planejamento da nossa atividade, das nossas aulas, um plano de ensino foi disponibilizado no portal. E só para vocês terem ideia de como será feito o procedimento de avaliação, nós o dividimos em quatro pontos diferentes. Ou seja, utilizaremos nessa disciplina quatro estratégias de avaliação. A primeira delas é a elaboração de uma síntese do conteúdo da unidade 1. A segunda é a realização de dois fóruns de discussão em dois períodos diferentes. A terceira é a resolução de exercícios referente às unidades estudadas. E por último, a realização de um teste de avaliação contínua. Consulte o plano de ensino para obter mais detalhes acerca das atividades avaliativas, seus prazos e como essas atividades serão valorizadas. Nessa aula, abordamos a compreensão acerca das redes públicas de cooperação e, em especial, daquelas que atuam nos âmbitos estaduais ou regionais do nosso país. Como vimos, essas redes têm implicações diretas na busca de um desenvolvimento local e estão alinhadas às demandas da sociedade com uma atuação integrada de seus agentes. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Música 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 Música